Por recomendação do Tribunal de Contas do Estado, será encerrado o contrato entre o DETRAN e a UEG relativo ao exame prático para provas de direção. O contrato foi firmado em 2006 e houve dispensa de licitação. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, a UEG não se enquadra no artigo 24, inciso 13 da 866, porque não é a atividade fim da UEG fazer banca examinadora, essa é a atividade fim do DETRAN. E nessa situação teria que licitar e não fazer a dispensa de licitação. Hoje, se esse processo, essa aplicação de provas fosse feita pelo DETRAN, o DETRAN gastaria menos? É, a gente fez um levantamento e nós gastaríamos a média de 40% a 50% a menos do que é pago hoje. Qual que é o valor pago? 16 milhões. Até que o DETRAN decida se vai abrir uma nova licitação ou se assumirá diretamente os serviços para realização de exames, o contrato com a UEG continua valendo, pelo menos até agosto. Antes da UEG assumir a responsabilidade de realizar os exames, eram constantes as denúncias de irregularidades. A direção do DETRAN pretende reforçar as condições de combate a fraudes. O DETRAN, a partir desse ano, já tem a telemetria, que é a câmera dentro do veículo. Isso vai impedir muito que as fraudes sejam realizadas. Então, o candidato ali não vai ser beneficiado pelo seu instrutor. Então, o DETRAN vai ter uma fiscalização maior, inclusive se qualquer empresa continuar na eventual licitação. A tendência é que seja aberto um novo processo licitatório, pelo fato de que o DETRAN terá apenas 293 servidores efetivos em todo o Estado. O tempo seria curto, segundo o órgão, para fazer um novo concurso e contratar novos servidores, e ainda capacitá-los para fazer parte das bancas. O DETRAN